Vamos lá, vamos lá, eu preciso de uma partida mais uma partida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dois, um... Vamos lá, finalmente! Vamos lá, vamos lá Ha 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 ha! Uhuhuhuhu Uhuhuhuhu Não hoje, PSA gente Ha 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 Droga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah é! Ha 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 Um 7x0 Uhuhuhuhu Uhuhuhu Uhuhu 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 Uhuhuhu Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhuhu! Uhuhuhuhu! Ah é! Dois sets a zero! BUM BUM! Tá mais pra super saia! Eu não sei o que contenha... ... 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 7 é 0. Vamo lá, vamo lá Super Saiyajin, se você consegue. Ah! Flága! Fira é FUNNY! Bemo leia! E aí? E aí? Não, não, não. Ah, vai ser rápido. 2x7x0, de novo. É, ele tá querendo jogar hoje. Vamos fazer 5 partidas. Tem que ser esperto, é que nem tênis, não pode muito ir perto da rede não. Ah! Ah! E aí! Ah! Ah! Ah, qual era o especiais gente? Ah, ah! Boto errado, boto errado Tinha que ter utilizado Ah! Que dobra! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Super curva! Ah! Moleza minha! Moleza minha! O que você vai jogar? Opa! 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 Movimento! Museza menos! Coi! Cuidado! E de novo Vamos lá Tem que ser essa noite, cara Tem muito mais que jogar hoje Ai, 2x6 2x6 1x6 2x6 1x7 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 E aí 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 Ah, pô-a-a Dô, dô Dando mole fácil Dando mole fácil E aí também, mas Eu deveria ser assim Ufa E aí 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 Ah, qual é? Eu tava... Eu tava no lugar? O que você enche? O que você enche? Sai do ar, se for boa. Caramba! Caramba! Uh! Nada muito desse efeito. Já prendeu que eu tenho um problema. Uh! Não é tão fácil assim não. Tá longe, filho. Isso aí. Mas ele tá melhorando, tá melhorando. Isso aqui ele quer mais uma. Vamos lá. Uh! Ah! Isso! Bum! Bem na cara. Uh! Hum! Isso aí. Mesma tática, você não pode fazer isso. Uh! 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 Diz o errado Ah, sempre me pega quase Oh, ele vai entregar isso tudo a hora agora Ué, cara Super Saiyan, você está bem Ué, cara Ué, cara 15 minutos já, vamos ver se ele continua Ué, cara Ué, cara E aí 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 Ele está melhorando toda vez mais Eu estava Minha vitória E aí 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 Eu estou Eu estou mexendo a minha cabeça Desapontamento comigo mesmo E aí 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 Mais uma? É, vamos nessa. Tá bom, vamos lá, saia. Tá indo tão bem. Tá indo tão bem. Uh! Essa foi a bola, essa foi a bola. Tá indo tão bem. 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 Não. Nada disso. Não. Vai tentar mesmo. Não. Não. Vamos. Vai tentar a mesma jogada até eu errar, né? Clicada hate, clicada hate Faz garantinhos demais nessa jogada Eu tenho um forte pra essa jogada mesmo Tem que puxar a tensão, tem que puxar a tensão Ah, esse foi o Stem Tem que puxar a tensão Mais uma? Ainda é, estamos indo até ele ganhar Tem que puxar a tensão Não, na verdade não Vou parar os dois minutos Mas vamos ver se ele consegue ganhar dessa vez Ele está melhorando, ele está indo bem Ele está melhorando muito Rapidamente Olha só, eu não jogo Essa é a minha segunda partida Enquanto ele deve ser a primeira Ele está usando essa Essa jogada que eu ainda consigo ir contra Vai fazer Vão efeito Dois pájaros de um S de jogo Boa! Boa lá embaixo! Fibra, fibra! Fibra, fibra! Eeeeh. Bubbubbubbub! Tchau, tchau, tchau. Ah... 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 Oop! Que bad! humm... mindgames... ele achou que ia jogar de novo aqua feita, mas eu cheguei uma bola por cima ah, desculpe por cima então lá, bem mais? não? ah, tudo bem e essa foi a segunda rodada de jogos, vamos ter uma terceira? talvez, talvez não, talvez sim por hoje já chega, obrigado pessoal, até mais